Olá todo mundo, tudo bem com vocês? Nesse vídeo eu falo com vocês sobre os meus produtinhos favoritos do mês de outubro de 2020 Eu espero muito que vocês gostem Maravilhosa! Eu falo com vocês meus produtinhos favoritos do mês de outubro Não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal caso você ainda não seja inscrito Que não te custa nada, né? Então vamos começar Na categoria esmaltes, a Dona Avon fez novas cores dos esmaltes Progel, 6 no total, né? E todas são cores com bastante brilho e bastante cintilância que antes não tinha Bem parecido com os esmaltes cristal, tá? Esse aqui foi uma das cores que eu mais gostei, que foi o Agatha A Dona Boticário, gente, lançou os esmaltes da linha Intense, fizeram 10 cores no total Eu amei todas, sem exceção, mas a cor que eu estou usando aqui no vídeo foi uma das minhas favoritas Que é o Areia de Bahamas, ó Na categoria cabelo, gente, eu comprei a linha da Belly Micelar Precioso Que eu amei muito, real oficial, gostei muito do resultado no meu cabelo Tem resenha aqui no canal, não vou me prolongar muito, né? Mas a gente tem shampoo, condicionador, creme de pentear, máscara e tem esse spray perfumado maravilhoso Bom, gente, eu comprei a linha Micelar Precioso lá no site da Dabelly, na Dut Cosméticos, né? E de brinde eles me mandaram este óleo mágico de babosa e oliva, tá vendo que tá bem usado Porque eu amei ele, gente, amei o cheirinho Ele tem uma tonalidade incolor, então ele não afeta na tonalidade do meu cabelo também Não é amarelado e ele super me ajudou nesse período, gente Ele tem uma equipeção e nutrição Ele também dá um tratamento condicionante Ele é indicado, gente, pra cabelos cacheados a crespo Ele super, super me ajudou, gente, muito Ele tem filtro UV e proteção térmica também Bom, amores, eu fiz umas comprinhas no Glanshop Se você ainda não é uma Glangrel, você pode botar o nosso cupom GESLAINMATADELIR Pra ter 20% de desconto em toda a loja E eu ganhei de brinde, gente, esse perfume da água de cheiro Bela Flor, da Betty Boo E além do perfume ser lindo demais da conta, gente Ele é muito, muito cheiroso Eu amei usar ele nesse período Achei ele maravilhoso Ele tem uma boa fixação na minha pele Super fixou, tá? Sem falar na projeção dele Que eu também gostei muito aqui em casa Todo mundo se apaixonou nesse perfume, gente Ele é, gente, um floral amadeirado musky Notas de topo, tem bergamota Notas de coração, tem rosas E notas de fundo, açúcar Gente, a Dona Eudora fez aí a linha Lira, né? Quase minha xará E eu amei muito essa colônia, gente Eu usei muito ela este mês Além do frasco ser lindo Eu não vou me estender muito Tem resenha aqui no canal dela, tá? Mas eu amei Na categoria cuidados diários Junto com perfume Eu também comprei a loção hidratante da Lira Que super faz, gente O perfume ficar bem mais evidente E projetar bem mais no nosso corpo Eu amei ela Móris, eu recebi na Glambox O sabonete líquido cremoso Love Me Da Flora V É um dos sabonetes mais cheirosos Que eu usei na vida, gente O sabonete é muito, muito, muito cheiroso Ele faz uma espuma muito cremosa E ao mesmo tempo que ele limpa super bem a pele Ele deixa ela super perfumada Ele também hidrata, tá? Então é um dos melhores sabonetes que eu usei, gente Eu não conhecia a marca Mas eu me apaixonei nesse sabonete Muito cheiroso Eu também recebi numa Glambox, gente Esses lenços umedecidos antissépticos Da Granado, tá? Ele elimina 99% das bactérias testadas Eu gostei muito desse lencinho, gente Ele vem com uma boa quantidade de líquido em cada folhinha Ele não tem o cheiro enjoativo nem nada Ele não resseca as mãos, tá? Então ele super me facilitou aí Principalmente nesse período que a gente tá vivendo Então eu gostei muito dos lencinhos da Granado, gente Gostei bastante A Eudora também lançou máscaras faciais de fibras, né? A gente tem a Hialurônico e a Detox Gostei muito delas Eu guardei em saquinhos assim, gente Também dá pra pôr na geladeira E dá pra usar aí até umas 3 vezes, tá? Eu já usei elas de novo Ainda tem um restinho ainda de produto Então eu acho que dá pra usar aí umas 3 vezes E eu amei elas, gente Bom, gente, eu comprei aí a máscara facial de aloe vera da Avon Que é maravilhosa, gente Uma das melhores máscaras que eu tenho no rosto para hidratação Amei muito, muito, muito ela Real oficial, tá? Essa é uma máscara, gente Que eu consigo usar até umas 3 vezes aí também, tá? Eu já comprei outra Porque eu amei muito ela Real oficial Então você guarda, põe na geladeira E que saquinho, tá? Amei, gente A Dona Vol, gente, lançou a máscara facial efeito Lift Renew, né? Ela é uma máscara que acaba tendo uma maior durabilidade Porque é de tubinho E eu gostei muito dela, tá? Entre ela e a outra Eu prefiro mil vezes a outra Em questão da necessidade da minha pele, gente Mas essa aqui também é maravilhosa Eu gostei muito, muito dela Tem resenha aqui no canal Bom, olha, você vai receber na Glambox Essa água micelar Detox Water Da Barbos Beauty, tá? Essa aqui Ela tem essa tonalidade de carvão Porque ela contém carvão mineral ativado Ela é antipoluição E ela também é oil control E eu gostei muito de usar ela à noite Ela faz uma boa limpeza no meu rosto Sem agredir, tá? Então mesmo que eu tenha lavado o rosto e tudo mais Às vezes fica vestígio de maquiagem Então ele super me ajudou nesse período, gente Eu gostei muito de usar ele à noite Muito, muito mesmo E eu comprei, gente, lá no Glashop Esses dois produtinhos pro rosto Da Glanguel O tônico facial Ele contém rosa mosqueta e vitamina C, tá? Eu usei bastante ele esse período Todas manhãs eu usei ele E também eu usei o Essência Facial Glanguel, tá? Esse Essência Facial, gente, é um dos melhores produtos Que eu já usei no meu rosto Eu nunca tinha usado Essência Facial E eu me apaixonei, gente, tá? Então eu amei muito, muito Esses dois produtos, gente Assim, muito Vocês não têm noção como que eu amei esses dois Sério, eu amei, Brasil Bom, gente, vocês sabem que eu sou apaixonada No serum de aloe vera da Mica Beauty E nos favoritos do mês passado Eu mostrei pra vocês O serum Panda Eyes E o serum de melancia também E aí eu fui ver os outros serums pra comprar E eu comprei os outros três, tá, gente? Esses três aqui Um é o Hyalurônico Galaxy O outro é o Egg, tá? E esse aqui é o Honey, gente E os três serums são maravilhosos, tá? Cada um tem benefícios diferentes, né? O Honey, gente Ele nutre, regenera, hidrata e uniformiza a pele, tá? Sem falar que ele tem todos os benefícios do mel Da geleia real Do própolis, certo? O Egg, gente Que é o do ovo Ele tem todas as propriedades aí Da clara do ovo Tem 18 aminoácidos, tá? Ele nutre, restaura e hidrata a pele E a gente tem o de Alurônico Galaxy Que, obviamente, contém ácido hialurônico, tá? Ele contém pampantenol, niacinamida, alantoína Ele hidrata profundamente Revitaliza, uniformiza e regenera a pele E, gente Eu tenho muito amor por esses produtos, tá? Então eu fico intercalando aí à noite Pra usar um, usar o outro Usar também como pré-maquiagem, tá? Como primers Eles são incríveis Música 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 Eu coloquei ele em questão de maquiagem Mas ele serve tanto pra cuidados diários Tanto pra maquiagem É um produto, gente Maravilhoso, tá? Eu tô falando do Glow Primer Pro Angel Da Biang, tá? Se você também quer estudar uma glangliel Gente, você vê produtinhos maravilhosos No conforto da sua casa Você pode usar o nosso cupom Lainelira Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo A Glambox desse mês A Glambox Shopping, tá? Nosso cupom Tá dando 100 reais de desconto No plano anual Mais um gift O gift é uma paleta de sombras Da My Life E além disso Nosso cupom tá dando 30 reais de desconto No plano semestral E tá dando 20 reais de desconto No plano mensal A chance que você corre lá Vai garantir a sua Gente Este primer, gente É maravilhoso, tá? Eu usei aquele no meu rosto Ele tem partículas de brilho Ele tem vários benefícios, tá? Vários Não basta só ele ser um primer É muito bom Ele também tem vários benefícios Pra pele da gente, tá? Então ele é uma das melhores coisas Que eu usei no meu rosto, Brasil Ele fecha os poros Minimiza imperfeições Prolonga a maquiagem por 24 horas Ilumina a pele Uniformiza o tom da pele Reduz rugas Melhora a elasticidade Efeito lift instantâneo Hidratação e maciez Ele também é um produto Hipo-alergênico E contém peptídeos de cobre Esse produto, gente É uma das melhores coisas Que eu usei no meu rosto, gente Olha, a melhor coisa Vem na Glambox, Brasil Gente, esse produto aqui É o lápis preto da Ruby Rose Tá? O black, no caso Ele é um lápis delineador A prova d'água Ele é um lápis maravilhoso Era pra ter entrado no vídeo Do mês passado Mas eu esqueci totalmente Eu usei ele até na make de favoritos Mas esqueci de falar Ele é super preto Muito, muito preto Ele é a prova d'água Ele tem uma longuíssima duração E ele tem meio uma textura Bem cremosa Dá pra vocês fumar E fazer várias coisas maravilhosas, gente Esse aqui é um dos melhores lápis Pra olhos Que eu já usei É esse aqui da Ruby Rose Vamos, gente A Boticário lançou A paleta Flashback Tá? Tem resenha aqui no canal Completinha Toda em relação a ela Eu fiz aqui uma maquiagem Usando ela também Né? Ela é muito maravilhosa Essa paletinha Gostei muito, muito dela Tá? Gente É uma paleta super completa Não tenho nem o que reclamar dela As sombras são de super qualidade E eu amei muito ela real A Nina Ela fez uma linha A linha Nina Secret Sky Eudora E eu amei muito os produtinhos da Nina Eu trouxe aqui pra vocês o Hydra Blue Que eu gostei muito dele Não estou usando ele, né? Porque eu usei o da Biang Mas é um primer também super bom Principalmente na área de poros e tudo mais Tem resenha no canal Essa paleta que eu também tô usando aqui no meu olho Gente Deixa eu falar pra vocês A paleta é muito linda Eu usei muito ela Ela tá toda mal acabada Coitada, tá? Eu venho usando muito ela Ela é maravilhosa pra você fazer várias coisas Apesar das cores Tem aqui que são cores coringas Então eu gostei muito Eu amo sombra super brilha Eu tô usando aqui a sombra holográfica Que ela é linda De mais da conta E eu tô só amor nessa paleta Mas meus produtos favoritos de toda a linha da Nina É a paleta, claro Mas, gente A esponja É maravilhosa É uma das esponjas mais macias que eu usei na minha vida É uma delícia essa esponja Meu Deus E essa base, gente Essa base é um arraso Ela deixa a pele super glow, olha Eu amo uma pele glow, Brasil Eu amei muito Tudo nessa base, gente Tudo, tá? Eu gostei muito Uma das melhores bases que eu usei na minha vida É essa aqui Na categoria louca dos batons A Dona Vão, gente Lançou o Ultra Gloss Que são produtos maravilhosos Cinco cores lindas Que eu amei Além dele ter um efeito muito lindo na boca Ele também trata na hidratação Então são produtos maravilhosos A Nina, gente Fez o Balmy Tint, tá? Três cores bem bonitinhas Que ela muda aí conforme o pH da sua pele E também a temperatura que você tá É um produto que eu gostei muito Em mim ficou uma cor Na minha irmã ficou outra Achei bem legal Bem divertido, tá? E também eu consigo Eu gosto de usar muito ele Como blush, tá, gente? Sem falar que tem uma longuíssima duração Depois ele fica aquele ar de tinte Então eu gostei muito desse produtinho aqui Mãe, eles o batom que eu mais gostei Mais gostei real deste mês É o batom acetinado Que a Natura lançou Eu tô só amou nele Só me apaixonei assim Real oficial Amei tudo neste batom, tá? E eu gostei muito, muito deles Usei muito eles este mês, tá? Uma das minhas cores favoritas, gente É o rosa, tá? Olha que lindo Amei muito, gente Esses batons maravilhosos Bom, gente A Nina também fez os batons líquidos, tá? Com a Eudora Que é um batom que eu gostei muito Só pena que as cores mais claras Acabaram craquelando as minhas cores, né? Mas as outras cores são maravilhosas Eu me apaixonei nesse vermelho hibisco Muito real oficial, tá? E a cor que eu estou usando aqui, Brasil É o Pink Peonia Que eu também me apaixonei, ó Falar com vocês Os produtinhos mais usados do mês, Brasil Não foi um batom, né? Porque eu não fiquei usando sempre o mesmo batom Mas eu acabei usando sempre o mesmo esmalte, tá? Eu trouxe aqui pra falar com vocês Do esmalte da Natura O cor de rosa Foi a cor que eu mais usei esse mês, tá? Até porque a gente tem que falar do outubro rosa Que é muito importante A gente ter esse autocuidado com a gente mesma Tá? Bom, e como eu gosto muito de pegar dicas com vocês Vocês deixem aqui nos comentários Os produtinhos favoritos de vocês do mês, gente Porque eu adoro procurar as dicas de vocês aí, tá? Então esquece de deixar aqui nos comentários E é isso, gente! Se você gostou desse vídeo Me dá uma curtida Compartilha com seus amigos Me segue nas redes sociais Pra você ficar informado sobre novos vídeos Tem novas gestões de tema Escreva aqui nos comentários, tá? Eu leio tudo que vocês escrevem Assim que possível eu respondo Escreva no canal Pra você não perder nem o vídeo novo que sair E é isso, muito obrigada Beijo e até a próxima!